Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que tá chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos pra nos fortalecer. Estamos aqui todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e pum! Muita família! Seis de outubro, dia de eleição, como é que o feirão tá? Naquele jeito, hein, Daniel? Ninguém praticamente, família. Mas a gente tá por aqui, né, Daniel? Pegado na batalha, acordamos cedinho, mas vamos embora, família. É marcha no progresso, é sempre na frente, no comando de tudo. Quatro anos atrás eu firmei um compromisso aqui com vocês, né, família? Que ia trazer conteúdo, vocês se inscreveram no meu canal, deu a moral pra gente. E hoje a gente tá aqui, família, fortalecendo, fechou? Vambora! Deus tá no comando de tudo e vai dar tudo certo. Então não se desespera, continua focado, continua confiando em Papai do Céu que a sua hora vai chegar. Como é que vai chegar, Cleito, que hoje eu tô desempregado? E aí? Papai do Céu, ele muda o tempo e as horas, família. Do nada ele faz tudo. Então fica focado e a tua hora vai chegar. Faz o teu e o Papai do Céu vai fazer a dele. Cuida! Cuida aqui, cuida minha família! Olha lá, família! Missão Vessa topado dos sonhos, família! 2013 é o ano 1.6 motorização. O mesmo tá naquele modelo, naquela pegada, família! Naquele estado de conservação. Dá uma atenção, família! Na pegada dessa nave! Pra vocês que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal, acredita! Acredita que o homem encontrou, família! Olha lá! As bancadas em couro, vidros elétricos, travas elétricas nas quatro portas, direção e galta. Olha lá, família! Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal, o homem encontrou. E qual o preço desse carro, Cleito? Qual o preço do carro, meu irmão? R$ 29.500, família! Você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem! Pra você que tem sonho, pediu no canal, acreditou, a gente encontrou. E olha o contato do homem! DDD 819-7304-3897! Então, pula da cama e vem-se embora, família! Realizar o teu sonho que o Feron hoje tá nessa pegada, família! Pouquíssimos carros, mas a gente tá por aqui, né, Daniel? Pegado! Cuida, família! Cuida aqui, cuida minha família! Fiat Palio Fari, é com nome topado dos sonhos! 2010 é o ano! 1.0 motorização! E o homem já sinalizou! Eu vendo, eu troco, eu financio, eu faço qualquer negócio aqui com vocês! Então, família, não perca a oportunidade! Cuida! Mete e marcha! Lembrando, viu, família? O mesmo é duas portas! 2010, 1.0 motorização! Para você aí que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal! Acredita, família! Que o homem encontrou! Dá uma atenção, família! No interiorzão dessa nave! Ó, família, o mesmo só tem ar-condicionado, viu? O carro tá todo organizadinho, as bancadas inteirinhas, o título do homem já tá por ali pra fazer a votação! Então, família, é marcha no progresso! É Deus sempre na frente e no comando, meu irmão! Qual o valor desse carro? 22.000, família! Real contato do homem! DDD 819-8554-4178! Então, pula na cama e vim simbora, minha família! Realizar o teu sonho na melhor que tá tendo! Cuida, família! Cuida aqui! Cuida da minha família! Olha lá, família! Família, tanque de guerra topado dos sonhos! 2001 é o ano, família, é isso mesmo! 2001, 1.0 com ar-condicionado, agora o dono já sinalizou, Cleiton! Precisa fazer a manutenção no ar-condicionado! Qual o preço desse carro, família? 8.500 reais! Acredita, é isso mesmo, família! 8.500 reais! Você vai levar pra casa esse lindo tanque de guerra topado pra sua garagem! Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal, Cleiton! Eu queria um carro em dia, que já tivesse placa Mercosul! Olha lá, família! O carro tá todo em dia, não deve em nada! Então, família, pra você que tem sonho de comprar um tanque de guerra, né? Pra ganhar seu trocado, vender o seu ovinho aí na rua, negociar, passear! É um carro que é pau pra toda obra! Então, família, 8.500 reais, minha família! Você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem! Se interessou, família, esqueça tudo, hein? E chama o homem! Vamos lá, meu parceiro! Qual o contato do pessoal de casa ligar? DDD 819... 9649... 9649... 714... 7714! Se interessou, família, é só chamar o homem! Olha lá, Daniel! E ainda tem conversa no preço desse carro! 2001, 1.0 por apenas 8.500 reais e ainda tem conversa no preço! Então, não perca tempo, pula da cama e vem-se embora, família! Realizar o teu sonho na melhor que tá tendo! Cuida, família! Cuida aqui, cuida minha família! Olha lá, família! Céu tá topado dos sonhos! 2012 é o ano! 1.0 motorização com ar-condicionado, com travas elétricas e com vírus elétrico, família! É isso mesmo! Duas portas LS topadas dos sonhos naquele modelo! Olha lá! Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal, acredita! Leiton, cadê o salto atalpado do feirão, família? A gente encontrou! Acabamos de encontrar no feirão e já estamos mostrando primeira mão pra vocês! Olha lá, família! E o melhor de tudo é o preço desse carro! 20 mil reais, família! É isso mesmo! 20 mil reais você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem! Se interessou, família, é só chamar o homem! Oi, irmão! Qual o contato? Contato! 8452-9952! Se interessou, família, é só chamar o homem! Tamo junto e vamos que vamos! Olha lá, família! Dá atenção na mala dessa nave, família! Olha lá! Qual o valor desse som, irmão? Vai com tudo! Olha lá, família! Não perca tempo e agiliza o negócio! Cuida aqui! Cuida da minha família! Olha lá, família! Ford, Cató, Paro do Sul! Família, dá atenção! O feirão de Jona Bezerra hoje, uma hora dessa! Olha como é que tá de certo, família! Essa é a eleição, né, família? Vamos embora pra cima! 2017, 1.0 completo de tudo! E olha o preço desse carro! 32 mil reais! É isso mesmo, parceiro? 32 mil! Você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem! Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal, acredita! Acredita que o Homem encontrou! Olha lá, família! Dá uma atenção na pegada dessa nave! Muito conservado pelo ano! E o melhor de tudo é o preço! Já falei, né, família? 32 mil! É valor negociar, meu parceiro? Olha lá, família! Negocia valor! Então, entre em contato com o Homem! DDD 819-8833-8833-8003! 8003-8833-8003! Se interessou, família, é só chamar o Homem! Tamo junto e vamos! Olha, família, que satisfação mais inscrito do canal! Uma família, eu posso dizer assim, pai e filho, que veio lá de Goiás! Chama aí, lá de Goiás, pra prestigiar a feira aí da Jona Bezerra! Olha lá, família! Isso pra nós não tem preço, viu? Eu só tenho gratidão em poder ver as famílias, né? Vindo de tão longe, né? Chegando aqui no feirão de Jona Bezerra pra realizar o sonho! Olha lá, muito obrigado em coração! Um grande abraço pro pessoal lá de Goiás! Tamo junto e vamos que vamos! Cuida aqui, cuida da minha família! Olha lá, família! Eu tô falando de Fiesta, família! 2008, 1.6 motorização! O mesmo é completo de tudo, viu, família? Até jogo de roda, nave tem! 1.6, 2008, completo de tudo! Dá uma atenção, família, na pegada dessa nave! Pra você aí, que tem interesse, né? Vem comentando, vem pedindo! Cleiton, eu quero um carro família! Eu quero um carro espaçoso! Olha lá, minha família! Eu quero um carro 1.6 flex topado naquele modelo! Olha lá, família! A gente encontrou a nave topada dos sonhos! Dá uma atenção, minha família! No interiorzão dessa nave! Pra você aí, que comenta! Que dá moral pra mim! Deixa a like! Interaz! Fortalece, família! Acabei de encontrar essa nave topada no maior feirão do estado de Pernambuco! E o melhor de tudo é o preço desse carro! Qual o preço do carro, meu irmão? 18.500! Valor, negócio e hábito! Então, não perca tempo! Cuida! Pula da cama e agiliza o negócio! Eu vou deixar o contato, família! Casa de Interesse! Fala que veio pelo nosso canal! DDD 819-8500-5550! Então, pula da cama e vem simbora, família! Realizar o teu sonho na melhor que tá tendo! Cuida, família! Cuida aqui! Cuida da minha família! Olha lá, família! Fiat Punto Topado dos Sonhos! 2013 é o ano! 1.4 motorização, família! O mesmo! É atrativo, é topado! Tem gato e jogo! Família, dá uma atenção, família! Olha lá! Que coisa linda, família! Eu vou mostrar, minha família! O interior do carro, pra que vocês possam ver melhor! Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal! Olha lá! Dá uma atenção, família! Na pegada dessa nave! Muito conservado pelo ano! E o melhor de tudo é o preço desse carro, família! Qual o preço desse carro, Doninha? Olha lá, família! 25.800 reais você vai levar pra casa essa nave tapada pra sua garagem! Se interessou, é só chamar o homem! Olha o contato do homem, família! DDD 819-8459-3599! Então, pula da cama e vem-se embora realizar o teu sonho na melhor que tá tendo! Cuida, família! Cuida que cuida, minha família! Olha lá, família! Fiat Uno Vivaça 2012! 1.0 motorização! O mesmo tá naquele modelo, naquela pegada, família! Naquele estado de conservação! Dá uma atenção, família! Na pegada dessa nave! Pra você que tem sonho e pediu no canal, acredita! Acredita que o UMA encontrou quatro pneus novos 2012 com jogos de roda! Olha lá, família! Que coisa linda! Pra você aí, né, família? Domingão! Pegar um carrinho desse, né? Um carrinho compacto pra sair com a sua família, dar aquela viajada! Hoje é dia de eleição, né, família? Aqui em Recife! Então, pra você aí, tivesse um carrinho desse na sua garagem aí, você aí hoje ia curtir bastante! Então, dá uma atenção, família! No interiorzão dessa nave! Muito conservado pelo ano! E o melhor de tudo é o preço desse carro! Ó, irmão! Qual é o preço do carro? Esse carro aí é até R$ 25.500, eu tenho tempo! Ó, família! R$ 25.500, você vai levar pra casa! Essa nave topada! Vamos deixar o contato, meu irmão! DDD 81-9... 9-7-15... 9-7-15... 17-4-2... 17-4-2... Se interessou, família, é só chamar o homem! Jogo de roda novo, né, irmão? Pneu novo, né? Pneu novo, né? Olha lá, família! Então... Pneu gordinho, então... Pula da cama, família! E vem-se embora realizar o teu sonho na melhor que tá a pena! Cuida, família! Cuida aqui! Cuida da minha família! Olha lá, família! Eu tô falando, família, de Gol G3 2005, 8 válvulas com ar-condicionado! Olha o preço desse carro, família! R$ 12.900, família! Você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem! Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal, acredita! Acredita que o homem encontrou 2.500, 1.0, 8 válvulas com ar-condicionado, família! É isso mesmo! R$ 12.900, você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem! Ô, irmão! Qual o menor preço desse carro? Ó, família, tem conversa, família! Tem conversa no preço! É R$ 12.900, mas o homem ainda dá aquele chorinho, ainda tem aquela conversa! Então, não perca tempo, o feirão hoje tá nessa pegada, família! Olha o deserto, ó! Pouquíssimos carros, família, devido a eleição! Eu falei pra vocês! E hoje, os lojistas informaram que não teria feirão! Chegou algumas pessoas, né, família, aqui no feirão! E a gente veio representar e já tá mostrando o que tem pra vocês, fechou? Então, R$ 12.900, mas o dono finalizou, Cleiton, tem conversa nesse preço! Então, não perca a oportunidade! O Daniel já tá comigo aqui, me dando aquela moral, fortalecendo! Ô, irmão, vamos deixar o contato, o pessoal de casa ligar! BBD 819... 8786... 8786... 3099... 3099, família! Se interessou, é só chamar o homem! Então, pula da cama, traz o mecânico e agiliza o negócio! Cuida aqui, cuida da minha família! Família, olha lá, família, eu tô falando de oportunidade pra trabalho! Fiat Strada Work 2013, 1.4 motorização! A mesma é com prata de tudo? Prata de tudo! Ô, Caléo, qual o valor de tabela FIP desse carro hoje, hein? 43 mil! Ó, família, hoje, minha família, na oportunidade, você vai levar pra sua casa um carro pronto pra trabalho por apenas R$ 39.990, família! Acredita! R$ 39.990, você vai levar pra casa! Essa Fiat Strada Work in topada pra sua garagem! Pra você que comenta, deixa like, interage, fortalece o nosso trabalho, família, acredita! Olha lá, mostra aqui, Daniel, o pessoal de casa vê melhor! Rapaziada, sempre que vem comentando, vem pedindo pleito, eu quero ver Fiat Strada topada de sonhos naquele modelo! Olha lá, família! Se interessou, é só chamar o homem! Vamos lá, meu amigo Caléo, qual o contato que o pessoal de casa ligar? É 819-9743-0940 pra curar Caléo! 819-9743-0940! 0940, família! Se interessou, é só chamar o homem! Tamo junto e vamo que vamo! Gança pra nós não tem preço! Olha quem cuida da minha família! Olha lá, família! 150 topada dos sonhos! Eu tô falando, Daniel, de 2009! 150 motorização! É a famosa cara de gato, família! A mesma é partida, é isso, meu irmão? E pedal, família! Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal, acredita! 9.500 reais! Você vai levar pra casa essa linda 150 topada pra sua garagem! Se interessou, entre em contato com o homem! DVD 819-9642-6024! 6024, família! Se interessou, é só chamar o homem! Tamo junto e vamo que vamo! Se gostou do vídeo, deixa o like! Quem é novo e tá chegando agora no canal, já se inscreve pra nos botar no canal! Tamo aqui, ó, todos os domingos, em busca de conteúdo pra postar no canal! Tamo junto! Valeu! É nóis! Fui!